Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você está chegando aqui agora, se inscreve, ativa o sininho das notificações e vamos ajudar aí o meu canalzinho a crescer, comentando, compartilhando o vídeo aí com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo, deixem bastante like e gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu consegui armazenar no mês de março. Eu sempre gosto de mostrar pra vocês as minhas conquistas, também os meus fracassos, porque isso serve de inspiração pra vocês, né? É sempre uma troca de experiência. Eu mostro, aí vocês comentam e a gente vai aprendendo junto, então hoje eu vou mostrar as coisas que eu armazenei no mês de março, eu acho que consegui armazenar bastante coisa, aí eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar, espero que vocês gostem e bora lá! E olha isso, gente, me diz aí se não foi muita coisa, pra mim foi, foi bastante coisa. Olha aqui, foram quatro garrafas de arroz e arroz aqui em casa, não que a gente não come, mas a gente não come tanto, sabe? Então isso daqui é arroz pra bastante tempo pra nós. Eu sei que quem tem família grande, né, que come bastante, isso daqui é tipo uma semana, né, cada garrafa, mas não. Aqui a gente tem um consumo um pouco diferente, não come tanto assim, né? Então isso é pra bastante tempo, esse arroz. Eu tenho também aqui macarrão, gente, aqui foi o macarrão da Dona Benta e tem mais de 500 gramas aqui. E eu armazenei ele com folhinhas de louro, ó. Poderia ter armazenado também com absorvedor de oxigênio, mas aí eu coloquei com a folhinha de louro. Eu gosto bastante desse macarrão da Dona Benta aqui, ele é uma marca boa e não é tão cara e não é aquele macarrão ruim, sabe? Que fica passo quento, assim, não. Ele é bem bonzinho. Aí eu anotei aqui, né, a validade que tava na embalagem, mês 10 de 2025 e o dia que eu embalei. No caso eu coloco só um mês, tá? E mais ou menos a quantidade que tem aqui, tem mais de 500 gramas. E aí quando eu for usar, eu testei assim, né, até que consigo tirar o macarrão só virando a garrafa. Mas aí se eu achar que for muito difícil, aí eu só corto a garrafa, né, e utilizo o que eu preciso e embalo, né, coloco em outro tipo de potinho o macarrão porque eu vou te sobrar. Aí temos macarrão, tem bastante macarrão, tá bem pesadinho. E também eu armazenei esse daqui, ó, que é o macarrão ninho e ele é difícil de armazenar na PET, na verdade é impossível, né, armazenar nessas garrafas de refrigerante. Então eu precisei comprar um potinho pra ele, né, não só pra ele, mas pra outros alimentos que às vezes não dá certo, tipo algumas bolachas e tal. E daí esse pote aqui, ele tinha escrito na etiqueta dele que ele é de plástico PET, né, que é o indicado pra gente armazenar nossos alimentos. Então eu comprei ele, não foi muito baratinho porque eu quis escolher um potinho bonitinho assim, sabe, pra decorar. E eu acho que ele foi uns 20 e poucos reais, 26 reais, uma coisa assim. E ele é bem grandinho, ó. Aí nesse daqui eu não coloquei etiqueta, ele é um macarrão que ele não vai ficar muito tempo no meu estoque. Então eu achei legal investir num potinho assim, sabe, que depois eu posso armazenar outras coisas, né. E fica lindo colocar alguma coisa aqui pra decorar, até o macarrão mesmo, acho que isso deu um charme, coisa mais linda. Porque o estoque não precisa ser uma coisa feia não, viu, gente. Tudo organizadinho assim nas embalagens, fica bonitinho. Eu comprei também uma garrafa de óleo e a gente tá usando bem pouco óleo aqui agora porque a gente ganhou banha de porco, né, que o meu pai fez. E eu prefiro banha de porco do que o óleo. Então, comprei porque eu tenho medo que ele suba de novo o preço, né, e ainda eu tô achando ele na faixa aí dos 5 reais. Então, quando eu vou no mercado, eu pego uma garrafa. Também temos esse pacote de feijão. O feijão tá faltando no garrafa pet pra mim guardar ele. Até pensei em guardar na garrafinha pequenininha, né, mas aí eu ia precisar de duas. Aí eu vou esperar. Quando eu tiver uma garrafa pet de um litro, aí eu compro o outro, né, e coloco junto. Aí quando eu misturo dois tipos de feijão, eu prefiro sempre assim, que seja da mesma marca, né, o mesmo tipo de grão. E daí eu coloco a validade na embalagem daquele que vence primeiro. Que aí eu sei que, né, qual que vai, porque às vezes vai tá diferente, né, a validade e tal. Aí eu sempre anoto na embalagem aquele que vence primeiro, quando eu misturo os alimentos, tá. Mas não tem problema, pode guardar junto, misturar pacotes diferentes. Aí temos também aqui o pacotinho de café. Esse aqui eu vou deixar ele assim do jeitinho que tá, não vou colocar em garrafa pet. Mas eu vou colocar ele, que ele está guardado, dentro de uma caixa plástica bem fechadinha. Que nessa caixa plástica eu tenho alguns alimentos que eu selei na seladora, né. E aí que estão em pacotes, mas são pacotes bons, não são pacotes fracos, né. Mas mesmo assim eu gosto de colocar eles dentro de uma caixa plástica. Porque daí assim a gente evita que, né, rasgue dentro do armário ou algum bichinho possa furar. Aí tudo que, esse feijão também estava dentro da caixa plástica. Tudo que está fora de garrafa pet, que ainda tá na embalagem original, eu só tomo esse cuidado de colocar dentro de uma bacia fechada ou uma caixa plástica pra não correr o risco de ficar rasgando a embalagem, o bichinho furando. E também é uma ideia, caso você não tenha garrafa pet pra todos os seus armazenamentos, faça isso, coloca bem organizadinho numa caixinha plástica, bem fechadinha. Só que daí tem que tomar cuidado, tá. Daí você obedece o prazo de validade que tiver no pacote. Olha bem os alimentos, se por acaso não tem bichinho por dentro e tal. Porque quando a gente coloca dentro da garrafa pet, bem batido, a gente retira o ar, que aí não tem como os bichinhos se proliferar, aumentar e tudo mais, dar fungo. Então, se você for fazer armazenamento desse jeito, guardar os pacotinhos, toma cuidado, tá. Esteja sempre olhando pro seu estoque pra ver se não tem bichinho e tal. porque às vezes vem lá do mercado já contaminado. Também é uma dica quando vocês vão comprar, olhem pra ver se já não tem caruncha, essas coisas, né. Porque não é barato pra gente tá perdendo alimento assim. Então, tem que tomar cuidado desde a hora que a gente vai comprar. E tá sempre de olho o nosso estoque, até as garrafas, gente. Tô sempre olhando pra ver se tá tudo certo, se por acaso não tem caruncha, essas coisas assim. Tem que ficar de olho. Aqui, vou mostrar aqui pra vocês, peguei um pacotinho de vela pra mim guardar também. Eu tô com bastante fósforo, então eu peguei mais um de vela, porque volta e meia assim, acaba faltando a luz, né. Aí é bom a gente ter. E pasta de dente foi pego dessas grandonas aqui, que eu prefiro dessas grandonas, parece que elas rendem mais, né. Mas nem sempre elas valem mais a pena do que as pequenas. Então, quando eu vou no mercado fazer compra, eu levo o meu celular junto e vou fazendo conta. Porque às vezes a gente é enganado. Às vezes a gente acha que essas grandes, assim, as embalagens grandes valem mais a pena, mas na verdade não vale. Então, sempre é legal fazer contas. Aí pegamos assim. E o sabonete flor de pê, que é o de leia aqui em casa, não pode faltar. E ele é um que está sempre dos mais baratos. É ele. Aí tem o Albany, que também é mais baratinho. Só que de todos eles, assim, que eu já testei, desses mais baratinhos, esse daqui ele é mais durinho, sabe. Porque tem uns que eles são baratos, mas aí ele vira... Ele amolece muito rápido. E você usa, tipo, 2, 3 dias, acabou o sabonete. Então, de todos que eu experimentei até agora, o flor de pê, que eu acho que é o melhor, desses mais baratinhos. Eu gostava muito de usar Nivea, mas agora, se tratando de economizar, eu nem ligo mais não, tá. Qualquer um, sendo assim, valendo a pena, eu uso. Aí, como a gente pega no fardinho, toda vez, um fardo, eu sempre vou mudando a cor. Aí, quando eu organizo lá no meu estoquezinho, eu intercalo, sabe. Eu abro esse pacote, eu coloco eles intercalados, sabe. O amarelo, o roxo, o azul. Aí, a gente nunca fica usando sempre o mesmo, pra não enjoar. Uma dica aí, pra vocês. Também aumentei meu estoque de detergentes. Peguei esses da Minuano, que são mais baratos que a IP, né. E fazem o mesmo serviço. Não só pegar da Marcas também, eu só acho que a coisa tem que valer a pena. Não pode ser algo muito, muito inferior, muito ruim. Tipo, tem uns detergentes que eles são muito baratinhos, mas eles não limpam, não dizem gordura. E detergente é uma coisa que eu uso pra tudo, aqui em casa. Eu uso pra lavar louça, eu uso pra lavar o chão, pra limpar fogão, pra passar paninho nos móveis, uma agulha com, um paninho úmido com detergente, sabe. É pra tudo. Então, eu acho melhor pegar um que seja um pouquinho melhor. Às vezes é um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena do que aqueles muito baratinhos. E aqui, gente, eu peguei sabão em pó no mercado, peguei duas marcas. pacote de quatro quilos, né. Daí eu fiz umas misturas. Eu peguei brilhante e peguei girando o sol. Aí eu misturei eles, né, pra dar uma melhorada no mais inferior e armazenei aqui dentro. Esse daqui, é... Não pretendo mexer nele, sabe. É pra aquela emergência mesmo. Vou fazer de conta que ele nem existe. E daí eu também armazenei outros, né, que eu tenho lá no meu estoque. Mas aí, quando eu armazeno aqui nessas embalagens, principalmente sabão em pó, eu não mexo mais. Eu tenho o sabão em pó ali do ano passado, que ainda tá ali. À volta e meia eu abro ele, né, ver se não tá empedrado. E tá tudo certo, gente. Aí, é aquela coisa assim. Não precisa ser do melhor, né, porque na hora de uma emergência, qualquer sabão serve. Mas aí, pra não ficar tão ruim assim, eu dei uma misturada. Não sei se fiz certo ou se fiz errado, mas eu sei que tem muita gente que faz assim, né. Compra o mais inferior e mistura com o melhor. Fiz isso, gente, e tá tudo certo. Hora que eu precisar do sabão em da emergência, tem bastante aqui. Esse aqui é um galão de 5 litros, ó. E ele tá cheio, cheio até em cima. E foi isso, gente. As coisinhas que eu consegui armazenar, eu estou bem contente mesmo. Eu tô vendo que aqui, esse armário aqui, eu não sei se ele vai aguentar o peso do... Porque assim, essas garrafas aqui, elas ficam bem pesadinhas, sabe? Aí eu coloquei elas bem no fundinho, tudo deitado, que daí eu consigo aproveitar mais o espaço. Mas só tô com medo que meu armário vai esbanguelar. Mas, vamos ver, né. Até agora, ele tá aguentando firme e forte. Qualquer coisa tem que colocar, dá um jeito de colocar um pé no meio dele. Que daí ele não faz assim, né. Mas é esse o espaço que eu tenho pro estoque de alimentos. E eu não pretendo aumentar muito, sabe? Porque minha casa é pequenininha. Então, aqui tá sendo muito funcional esse armário pra nós. Tá nos atendendo muito bem o nosso estoque. Não estamos passando apuro. Tá nos socorrendo bem. Então, eu vou ter que dar um jeito de fazer caber tudo ali dentro mesmo. E pro estoque de higiene pessoal e limpeza deve ter um espaço maior, né. Tem alguns itens de limpeza que ficam na lavanderia. E os produtos de higiene pessoal ficam lá no multiuso. E é isso, gente. Eu tô bem contente com o meu estoque, com meus armazenamentos. E eu não podia deixar de mostrar pra vocês, né. Todas as coisinhas que eu juntei agora no mês de março. E eu acho que foi bastante coisa. E, gente, se vocês não estão conseguindo armazenar muita coisa, se por acaso no mês você, né, não conseguir, mas que seja uma pasta de dente, que seja um sabonete, que seja, sei lá, um pacotinho de arroz, né. Um pacote de macarrão, que não é tão caro. Qualquer coisa, gente. É qualquer coisa mesmo. Porque é um trabalho de formiguinha, sabe. Não é algo grande que hoje você vai lá no mercado e você vai comprar um monte de fardos disso e daquilo e vai armazenar. Caso você consiga, que bom, né. Mas, geralmente, não é assim. É devagarzinho. Você vai construir o seu estoque aos poucos. Então, pra quem não começou ainda, pega 2024, que ainda tá no início, e vai armazenando, vai construindo o seu estoque aí ao longo desse ano, pra no ano que vem você ter um pouquinho mais de tranquilidade. E você fazendo assim aos pouquinhos, você consegue ter um pouquinho de cada coisa. Depende também muito do tamanho da família, do consumo e tudo mais. Mas é melhor ter um pouquinho do que não ter nada. Só consegue alcançar o objetivo quem começa. Quem não começa e fica só olhando, não vai chegar a lugar nenhum. Então, comecem, caso vocês não tenham começado ainda. Tem vários vídeos aqui meu, ensinando a armazenar. Escolha os métodos mais fáceis pra vocês não desistirem. Não escolham coisas muito difíceis, como lá no começo, eu errei, sabe. Eu fui assistir uns vídeos ali, achei que tinha que aquecer arroz, perdi maior tempão, e sendo que não é necessário. Na maioria das vezes, a maioria dos alimentos, você só precisa mesmo colocar dentro de uma garrafa pet, escolher o conservante, deixar a garrafa bem dura e fechar. É isso, armazenar é praticamente isso. Deixar longe de umidade, deixar em lugar que não pegue sol, né, um lugar ali meio escurinho, sem umidade. E você controlar, como se fosse o seu mini mercadinho em casa, que com certeza vai te salvar. E se caso você não tenha uma emergência, caso a sua vida seja, ah, sabe, mil maravilhas, você, a longo prazo, você vai começar a economizar e você vai poder usar esse dinheiro, dessa economia, pra fazer coisas diferentes. Você sair com sua família, comprar algo diferente pra você. Então, não tem erro. E caso vocês venham se arrepender, é só comer, é só consumir, não tem erro, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem bastante like pra mim, deixem suas experiências. aí o que vocês já fizeram que deu certo, que não deu certo. Vamos interagir. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!